Elas tem uma maquininha que elas passam algodão e vão tirando o carocinho, né? Então elas cantam, o besouro, o carocinho do algodão, eles chamam de besouro. Então quando elas estão tirando o carocinho do algodão, elas cantam, o besouro é preto, é danado, ela é bem pretinho, é danado, chuleio, besouro, é danado, peixe, miliardinho, é danado, charadonado, 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 chuleio, sete, sete, são capôs, é danado, tem mais sete, quando elas vão bater, elas cantam também, muitas cantigas. Elas batem o algodão, imagina uma alunfada, então elas põem em cima da alunfada, então quando elas cantam, é outro caráter, porque é um trabalho mais movido. Então imagina o algodão em cima da alunfada e elas vão bater para abrir o algodão. Então elas cantam batendo, é como se o trabalho fosse uma percussão. Então por exemplo, O que elas dizem é que quando elas trabalham cantando, trabalham para mais leve, e o tempo passa mais rápido. Então, se for a mira, a gente vai bater para trás. Então mal prato só o gravação. Então tudo como se for às vezes o tempo passa mais rápido. Obrigado.